No início da manhã de ontem, a Polícia Militar de Araranguá foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no bairro Lagoão. No local, a vítima relatou que foi rendida com uma faca e teve a moto e o celular roubados. O acusado é Lion Humberto Stank Rocha, de 21 anos. Ele foi preso instantes depois e encaminhado à delegacia de polícia. Lion é usuário de crack e velho conhecido da polícia. Sua vida criminal iniciou aos 14 anos e, desde então, acumula 38 boletins de ocorrência. As passagens policiais são pelos crimes de furto, ameaça, violência doméstica e receptação. Eles saíram para consumir droga ali no residencial Flor do Campo. Em determinado momento, o Lion soube ameaça. Inclusive, ele estaria portando, segundo a vitória, uma pistola de tamanho pequeno, provavelmente uma 6,35, teria ameaçado. Roubou a motocicleta. A vítima teve um pequeno ferimento na mão. E aí, mais tarde, a polícia militar acabou encontrando o Lion com esses objetos da vítima. E eu entendi que é um crime de roubo. E eu autuei em flagrante, ele está no presídio. Mesmo porque, né, o Lion agora, de uns tempos para cá, ele anda patrocinando aquelas prostitutas ali, que fazem programa à beira da BR, ali na próxima polícia do Oviário, onde nós prendemos o Luiz Carlos Benec. Então, semana passada, ele já foi indiciado em inquérito policial por um sequestro relâmpago a um senhor lá do interior da região de Morro Grande, em que, inclusive, a vítima foi forçada a ir até o banco com ele para sacar dinheiro. Então, eu vou juntar essas duas situações e vou detalhar esses fatos à autoridade judiciária, porque mantém o Lion preso, porque daqui para frente ele só vai praticar crimes. Em depoimento ao delegado, o rapaz negou o crime, mas mesmo assim acabou sendo encaminhado ao presídio regional de Araranguá. Ele também relembrou que iniciou sua vida nas drogas após encontrar maconha na geladeira do pai aos 14 anos de idade.